Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Aí está, nessa é uma forma de trabalho, tem um jogador que vai conscientizar esse jogador, ele está conscientizando o jogador, o cara está bem posicionado, para dar sequência no jogo, não fica de força para a defesa, não fica de força para o ataque, fica de força, tem uma debatitação que tem com a dificuldade de um jogo mais alto. O volume pode, acho que mais parte é aeróbico, dentro daquela colocação também que nós fizemos lá, porque entrando no período só... ... 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 O cara quer cortar mais o goleiro, deixa comigo o goleiro, bota o tempo que quiser. A gente vai criando as lequinhas, a gente acorda. Marcação individual, só pode tirar a bola daquele que você está marcando, só pode entrar outro marcador caso ele seja vencido, caso contrário marcação individual. Marcação individual, só pode tirar a bola daquele que você está marcando. A B C com o pac livre. A B C com o paciente. 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 A B C com o paciente.